Estamos começando mais um episódio dessa segunda temporada do Conta Tudo. E é claro que a minha amiga maravilhosa Leonina tá aqui comigo, Cacá Meia. Olá, Mantovani! Que inclusive no primeiro episódio dessa temporada você já revelou um segredo seu. É, você revelou, não eu. Pois é, vai lá e assiste o primeiro episódio que a gente fala inclusive da primeira letra do nome. Ai, que é demais isso aí. Que é demais, você ficou pensando depois, Cacá? Claro que sim, agora eu vejo tudo quanto é artista, eu vou lá, primeiro nome quer dizer isso, ai, entendi. E aí dá pra ter uma noção bem legal, né? Porque eu não sabia disso, não sabia. Dá pra gente ter uma noção muito legal a respeito de como a gente age, da nossa personalidade. Agora, neste segundo episódio, você tá feliz, Cacá? Eu tô, você tá me assustando. Não, pronto, você tá feliz de fazer o podcast aqui comigo. Ah, eu amo! Nossa, é demais, gente! Porque eu tô feliz, eu tô feliz de estar aqui com você nessa segunda temporada. Estou feliz porque a gente é a prova, mais do que viva, de que amizades também acontecem no trabalho. Sim, exatamente. Não é que parcerias do trabalho, às vezes, vai pra vida fora. É, e é engraçado porque eu acho que deu match, né, Mantovani? A gente se conectou. É, porque eu acho que tem um lance mesmo de valores, de ter a mesma regrinha de vida, digamos assim. E tô feliz também, e aí eu acho que você tá mais feliz também, por conta disso, de a gente estar aqui no Estúdio On The Cast. Que já que a gente falou em match, também deu match o Estúdio On The Cast. Exato, a gente até falou, a gente só vai fazer a segunda temporada se for lá no Estúdio On The Cast, que é esse lugar aqui maravilhoso, que tem uma infraestrutura, uma tecnologia de ponta, e tem um pessoal aqui, uma equipe maravilhosa que vai ajudar você a concluir e a colocar em prática os seus projetos e os seus sonhos. Não, profissionais de alta capacidade, assim, entendeu? E o que é mais importante? Faça o acesso a esse estúdio. Faça o acesso, pertinho. Posso falar, Rafa, onde fica? Ah, fica na Barra Funda, gente, num prédio maravilhoso. Chiquetoso. Chiquetoso, você pode trazer quem você quiser aqui, que você vai ainda... Ficar bem na fita. Ficar bem na fita. E aí você procura o Rafael, porque a KK disse isso no episódio passado, eu concordo com ela. O Rafael não deixa o seu sonho passar em branco, não. Não, ele vai fazer de tudo pra que você se realize, pra que você coloque em prática suas ideias, seus projetos. Quem não é visto não é lembrado, então não adianta você ser um profissional incrível e não trabalhar suas redes, não ter um bom podcast. Então vem pra cá, no estúdio On The Cast, que a gente recomenda, a gente utiliza de tudo isso aqui e a gente fica feliz, porque aqui é super alto astral. Exatamente. A Monja veio aqui gravar um episódio comigo sobre o livro que eu lancei, o Enquanto a Felicidade Não Vem. Ela ficou apaixonada pelo estúdio, pela energia. Ela mandou e-mail depois agradecendo, elogiando. Então, se você tá aí querendo fazer uma coisa legal na sua vida, seja um podcast, seja qualquer conteúdo de audiovisual, vem pra cá, no estúdio On The Cast. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos pra você conhecer aqui e fechar o seu negócio. E garanto que vai fechar bem e vai ser sucesso. Maravilha. E é tão bom de ter parceiros, amigos e pessoas legais trabalhando com a gente, né, Cacá? É, pessoas que a gente confia. Exato. Agora, falando em confiança, tô fazendo um link aqui. Você confia em você? Deveria confiar mais. Claro. Você é uma leonina, tem que confiar. É, exatamente. Mas acontece que a vida, muitas vezes, nos dá muitos desafios. E, às vezes, por falta de consciência daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem, dos nossos potenciais, fica faltando essa confiança. É verdade. Nossa, eu gostei disso. Falta de consciência daquilo que a gente é. Porque, na verdade, às vezes, na vida, você é tão acachapado, te colocam assim, falando assim, Ai, porque imagina que você vai conseguir isso. Ah, porque você não tem capacidade pra isso. Você fazendo isso, não dá. Até tira o sarro da tua cara quando você resolve fazer alguma coisa que te deixa feliz. Agora, lembre-se de um negócio, hein? Vão rir do que você tomou como decisão, como iniciativa, mas ninguém vai fazer por você. Então, mesmo rindo, vai lá e faça. Não é? Eu penso isso. E, detalhe, ninguém mais, na vida, nem marido, nem filho, nem ninguém, quer a sua felicidade quanto você quer. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Cacá, então, pensando nisso, a astrologia tem um recurso que eu gosto muito, quando as pessoas vão lá se consultar comigo, fazer o mapa astral, eu sempre falo desse tema. Então, hoje, no nosso episódio, a gente vai falar do poder oculto de cada signo. Por quê? A gente fala muito das qualidades, né? Ah, o leonino gosta de brilhar, é líder, corajoso, generoso. O virginiano é detalhista, prático, objetivo, crítico, realizador, né? O geminiano gosta de se comunicar e assim por diante. Só que a gente pouco fala do nosso poder oculto, que está intimamente ligado com o nosso signo solar. Muitas vezes, aquele poder que você nem sabe que tem dentro de você. Nossa, eu não sabia que existia, de verdade, agora, poder oculto. Quando eu falo que eu aprendo, aqui é de verdade, gente. E é por isso que a gente faz o Conta Tudo. É. Para poder compartilhar com as pessoas um conhecimento que possa ajudá-las a viver melhor. E aí, eu acho muito legal que você traz o mundo dos famosos, porque exemplifica e a gente consegue, muitas vezes, mostrar para as pessoas, de uma maneira geral, que aquele famoso tem algo que se parece com a gente. É, isso é que é demais. A gente tira como referência. Ali, ó, tem o mesmo signo que eu, tem o mesmo poder oculto que eu. Ah, isso é muito bom. Eu sempre faço essa comparação. Bom, você trouxe alguns famosos que você quer descobrir o poder oculto. Sim. E aí, você tem uma lista. Tenho. E a primeira pessoa que você traz é a pessoa do primeiro signo do zodíaco. Sim, é ela mesma. Ela que está brilhando. Então, eu vou falar o signo e aí depois você fala quem é a famosa ou o famoso. Tá bom. Tá bom? Então, a gente vai falar de Ares agora. O poder oculto do Ariano é a capacidade de se reinventar. Todo mundo fala, Ariano é corajoso, abre caminhos. Ariano gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, único, novo. Mas é o Ariano que tem essa habilidade única de se reinventar, de se levantar das quedas da vida como ninguém. São pessoas que têm o poder de transformação através das novas escolhas, da capacidade de falar assim, eu vou fazer, não deu certo, agora que eu vou em frente. Então, essa capacidade de reinvenção do Ariano é o poder oculto dele que muitas vezes fica lá adormecido e ele fica achando que é só briguento, corajoso. Não. Ele tem um poder de reinvenção. Que maravilhoso isso para o Ariano. Porque sabe o que eu estou pensando? No quê? Na famosa. Ariano. E eu lembrei de uma outra aqui. Não sei se é a mesma, vamos ver se a gente está conectado. Paola Oliveira. Eu pensei nela, porque realmente ela tem tido muito destaque. E sabe por quê? Porque é o seguinte, a Paola, ela, ok, né, ela começou lá como atriz. E daí ela sempre recebeu muitas críticas por estar gorda, por não ter um corpo associado e tudo. E isso para ela foi, ela teve que fazer muita terapia, para ela era muito difícil. Até que ela se libertou disso e resolveu tirar o filtro e falar, ó, essa... É a Paola que existe. É a Paola que existe. Essa é a minha perna com filtro. Essa é a minha perna sem filtro. Gente, é isso aí. Aí ela mostra na rede social dela, ela desfilando e comendo uma pizza. E o povo fica falando. Ai, você está gorda, não sei o quê. A mulher vendeu publi para caramba no carnaval. Foi a musa do carnaval. É linda. É linda. E conseguiu se reinventar como agora a mulher de verdade. Ela fez do limão, daquele trauma, daquela coisa toda, uma limonada. Maravilhosa suíça. É. Geladíssima. É. E ainda está com... Aquele maravilhoso. É chato para caramba. Ele é chato, Cacá. Dizem que é muito chato. E assim, eu... Olha, no carnaval eu estava tentando entrevistar o cidadão. Ele não estava com ela ainda. Aliás, estava com uma outra mulher. Foi num outro carnaval. É, num outro carnaval. E chato para caramba. Não quis falar com a imprensa, no camarote Barbrama e tal. E o Zé Capagodinho, né? Maravilhoso. Falando com todo mundo, você acredita? Pois é. Pois é. Mas é lindo. Você sabe que eu lembrei também da Ana Maria Braga, né? Que é mais mulher que se reinventa que a Ana Maria, não tem, né? E detalhe, se você pegar a vida da Ana Maria, a Ana Maria era executiva. Executiva. Ela se fez apresentadora depois. É isso que eu acho o máximo. Isso para mim é reinvenção. Esse é o poder. Aos 40 anos ela se tornou, não é isso, Rafa? Apresentadora. Aí, ó. Dá tempo para a gente ainda, Cacá. Tudo bem que a gente já está um pouquinho adiante, mas... Não precisa ser exato os 40, né? Não, claro que não. 40 anos. O Neymar Tugrosso também. 40 anos ele se resolveu ser cantor. Então, outra coisa que eu lembrei aqui. Se você tem o ascendente em Ares, se você tem a Lua em Ares, preste atenção. Porque a astrologia fala do nosso signo solar, mas a gente tem a influência de todos os outros signos. Então, por exemplo, eu sou de Virgem com ascendente em Libra. Eu vou prestar atenção no poder oculto de Virgem e vou prestar atenção no poder oculto de Libra. Você é leão com ascendente em Peixes. Sim. Então, você vai prestar atenção no poder oculto de Leão e Peixes. E pode prestar atenção também no significado da sua Lua. Que é leão? Então, está tudo certo. Então, vamos prestar atenção no poder oculto de Leão. Touro. Taurinos. Touro é conhecido por ser um signo bastante material, físico, ligado às coisas concretas. Mas você sabia que o taurino tem a capacidade de manipular energias em seu benefício? Ai, isso é bom, hein, gente? Não é bom? O taurino consegue, inclusive, deixar os ambientes mais serenos, mais produtivos. São pessoas que conseguem energeticamente trazer estabilidade para onde ele estiver. Tem gente de touro que está no signo errado. Eita, sério? É um famoso? Esquece. Passa. Depois você me conta isso. Às vezes pode ser o ascendente. Pode ser, né? Pode ser. Mas eu conheço taurino assim. Agora, a gente sabe que tudo que a astrologia propõe é um projeto que, através do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas, a gente vai fazer isso acontecer ou não. E também tem o lance do ascendente. E da lua e de todo o restante do mapa. É. Acontece que talvez esse seja um poder que poucos taurinos tenham acesso ou saibam usar. Que nem sabem. Poder oculto, gente. Então, o taurino sabe, sim, transformar o caos em calma. Olha que poder isso. Taurino transformar o caos em calma. É muito poder. E eu acho que a maioria dos taurinos não sabe. É, e o poder oculto, ele precisa ser desenvolvido. Você precisa acessar. Você precisa aprender a lidar. Porque é como uma ferramenta que você precisa ter conhecimento para poder usá-lo. Conhece taurino? Pede para assistir esse vídeo. Exato. Pede para assistir esse vídeo. Agora, você conhece geminianos? Conheço. Eu já tive experiências com virginianos. Aqui no estúdio, só para começar, já tem dois. É, eu sei. E o Rafa e o Humberto ali, ó. Pois é. Sabe qual é o poder oculto do geminiano? Você sabe, Rafael? Não sabe. É, mas o Rafael é um cara espiritual. Ele vai gostar dessa. O Humberto, não sei, sabe seu poder oculto? Sabe? Como que você sabe? Você fez a pauta, né? Essa é a curiosidade do geminiano, né? Como eles organizam a produção do nosso podcast, eles ficam sabendo antes e depois ficam fazendo esse charminho com a gente, né? Tipo, eu sei tudo. Eu sei tudo, é. Mas o poder oculto de gêmeos é a comunicação telepática. Ah, eu acho que tem mesmo. Você acha que tem? Acho. Por que, Cacá? Conte, por quê? Eu não posso falar crush. Eu acho que é um contatinho, né? Um cara aí sair dois anos. Eu acho que tem uma comunicação telepática. Um crush dois anos. Já é namorado. Ah, Cacá. Não. Por favor, vai. Não, não é namorado. Eu queria ter um crush de dois anos. Já tava até casado. Não, mas não era namorado. Você já tava até casado. É aquele lá que eu lembro? É! Não. Não sei. Eita, melhor deixar pra lá, Cacá. Gêmeos possui a capacidade de intuir as coisas, de transmitir pensamentos, de captar o pensamento das pessoas, facilitando a comunicação que vai além das palavras. Isso é demais. Gêmeos não é a antena da comunicação? Sim. Então, ele consegue ter essa comunicação telepática, inclusive. Isso é demais, gente. Não é muito bom? Isso é um poder oculto que o geminiano tem que saber, tem que ir atrás também. Tem que tomar cuidado, porque se distrai demais. Ele tá aqui concentrado no poder oculto dele, passou a borboleta, ele vai atrás da borboleta. Então, preste atenção. Vamos falar de canceriano, Cacá? Vamos, 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 vamos. Você conhece muito canceriano? Conheço poucos, assim. Eu conheço o Túlio, que cuida das nossas redes sociais. Ele é canceriano? Cancerianíssimo. Aí, o Túlio chegou agora aí, ó. Pois é, tá aqui captando todas as coisas bonitas que você vê dos nossos podcasts. Muitas coisas que são publicadas no meu Instagram. Fotos belíssimas, é sempre o Túlio que faz. Ó, ó, ó. Agora tem o Gabriel também, que tá lá cuidando firme e forte das nossas redes. A empatia curativa é o poder oculto do canceriano, é aquele colo que cura. Ah, mas isso eu acho que o câncer tem muito, né? Ele só não tem consciência que ele pode absorver e curar as dores das pessoas. Porque o câncer tem o quê de mãe? Não tem? É o signo relacionado à lua. Lua é o símbolo na astrologia que fala da mãe, do colo, da maternidade. E eles têm a empatia como forma de cura. Ele vai abraçar, ele vai acolher. O canceriano vai ficar sempre querendo o seu bem-estar. Querendo te dar colo pra você sair de uma situação difícil. Signo de câncer é sempre um refúgio. Então, na verdade, o poder oculto deles é... Quanto mais eles se empatizam por alguém, eles estão proporcionando cura pras pessoas. Gente, é muito legal essa coisa de poder oculto. Muito bom isso. Que talvez não seja tão oculto assim pra algumas pessoas, porque eu acho que também tem uma coisa legal da astrologia. A astrologia diz assim, existe uma idade astral. Nós temos várias encarnações que a gente passa por experiências. E tem espíritos que são mais velhos, que já estão aqui há bastante tempo. Isso é a idade astral. O que significa você ter consciência das ferramentas que você dispõe dentro de você? Uma dúvida. Quando você fala idade astral, já me disseram, não sei, depois eu quero... Isso é pra outra coisa também, mas me disseram que eu já sou velhinha astralmente. Não, agora não sou. Não, agora você é poderosa, Leonina. Mas disseram que eu já tenho espírito mais velho. Mas isso não tem a ver com o signo, né? Não. Ou tem? A idade astral, ela não tem a ver com o signo. Porque, independente do signo que você tenha, no seu caso, você é uma Leonina. Isso não diz se você já foi Leonina em outras vidas. O que acontece é que a idade astral, a gente avalia por outros caminhos. Olhando o mapa como um todo. Entendendo como é essa relação dos planetas e os signos naquele céu no momento em que você nasceu. E também o nível de compreensão que você tem dessas ferramentas e dessas energias que fazem a sua vida acontecer. Por isso que você vai falar assim, ah, tem Leonino que pega a coisa assim... No ar. No ar e já faz a coisa acontecer. Geralmente as pessoas que são confortáveis nos signos delas e que tem um entendimento profundo sobre quem elas são. Isso tem mais a ver com a idade astral. Ah, tá. É a espécie de maturidade. Vamos falar do poder oculto, então, dos Leoninos. Chegou a nossa vez. Você é leão com o Lui e leão. Sol e Lui e leão. É. Poder oculto dos Leoninos, magnetismo pessoal. Vocês tem um magnetismo, um carisma que eu acho que vocês não têm consciência plena. Esse carisma é tão forte no Leonino que ele pode influenciar, inspirar pessoas, atrair admiração, atrair o respeito e também conseguir seguidores com facilidade. Não só os seguidores da internet, na vida. Gente, você sabe que a Tati Machado é leonina. Você vê que onde ela chega, ela ganha o espaço. Você veja o momento que ela tá vivendo. É uma leonina que só foi abrir uma porta pra ela, uma oportunidade. Ela ganhou o mundo. Ela ganhou o mundo mesmo. Mas é bom, gente. Porque é poder oculto quando ele fala assim. Às vezes nem eu que sou leonina, eu falo assim, será mesmo que é tudo isso? Entendeu por que é poder oculto? Porque vocês não têm plena consciência dessa qualidade, dessa coisa boa que pode fazer com que o leonino, por exemplo, ganhe o mundo. Então, este poder oculto do magnetismo pessoal é a chave para a liderança criativa e a liderança cada vez mais sólida que um leonino pode fazer pra vida dele e conseguir inspirar as pessoas. Bom. Bom, né? Adorei. Leão não deve deixar a vida dele na mão de ninguém. Aliás, ninguém deve deixar. Mas leão é um signo que tem que sempre construir o próprio caminho. Quanto mais ele deixar a vida dele na mão dos outros, menos as coisas vão acontecer de bom. Demorei pra aprender isso, mas aprendi esse ano. Não é maravilhoso? É. Carreira sola é bom. E quando o leonino fala, eu vou fazer, vai acontecer, nada nem ninguém detém. Gente. Agora eu vou falar de um signo maravilhoso. Agora eu vou falar do melhor signo do zodíaco. Ah, melhor não, Mantovani. Como assim, Kaká? Você tem dois virginianos que você tem que falar que são maravilhosos na sua vida. Ai, Mantovani, Murilo, tem a Tatá. Isso, três, ó. Tatá, tô com você. Meu irmão, quatro. Meu pai também era virginiano. Você não tá entendendo. Minha vida é rodeada de virginianos. Por que será, né, Kaká? Nós somos o seu paraíso astral, tá? Só pra você saber. Ah, então será que é isso? É isso. O signo de virgem é o paraíso astral dos leoninos. Virgem e leão se dão muito bem. Eu vivo no paraíso. Pois é. Não pode nem reclamar. Poder oculto dos virginianos. Clarividência detalhista. Não é à toa. Não é à toa. Total. Isso é certo. Isso é claro. Você sabe por que que em virginiano é muito intuitivo? Todo mundo fala assim, ah, virgem é um signo de terra. É prático. É pragmático. É objetivo. Não é sensível. Coração duro. Enfim. Todo mundo fala muito mal de virgem. Acontece que o signo de virgem é o signo do detalhe. Ele vai observar coisas que ninguém observa. É. E às vezes a gente fala assim, isso eu posso falar com experiência, com propriedade. Tanto com o Mantovani, tanto com as outras pessoas. É o seguinte, quando o virginiano cisma, cisma. Você sabe que aqui não tem nada. Não, mas o negocinho, o ponto de exclamação não está legal. Cara, não vai fazer a mínima diferença. Não vai. Mas sabe o que você faz? De tanto conviver com o virginiano, tira o ponto de exclamação e coloca outro. Porque vai dar ruim. Em algum minuto vai dar ruim. Então, na verdade, a capacidade de detalhar as coisas do virginiano é porque ele capta o que pode dar errado lá na frente. E muitas vezes é num detalhe que vai passar despercebido por todo mundo. Então, se virgem é um signo que vem para organizar o caos e o mundo, é importante a gente prestar atenção nos detalhes que os outros ignoram. Então, virgem tem uma coisa quase sobrenatural. Mas, por exemplo, Fátima Bernardes também é bem assim mesmo. Eu acho que deve ser conviver... A impressão que eu tenho... Eu não a conheço pessoalmente, mas a impressão que eu tenho é de uma pessoa que está atenta a tudo. O tempo todo. O tempo todo, né? É. O que dizem é isso. Ela sempre foi muito atenta. Quando ela criou o encontro, foi ela que criou o encontro, é tudo. É desde a pauta, é desde a maneira que vai ser. Ela que fez o projeto para ir. Virginiana mesmo, né? É. Então, prestar atenção aí, virgem. Você tem uma clara evidência que é detalhista e que pode salvar muitas coisas do caos. Depois a gente tem librianos, né? Ah, os librianos. Os fofinhos do Zodiac. Eu adoro Libra. Mas eles são os fofinhos mesmo, né? Lembro sempre do Pessina. Toda vez que eu falo de Libra, eu lembro do Rafael Pessina. É que ele é bem fofo mesmo, o Pessina. Olha só. E às vezes eu acho ele mais fofo na vida pessoal até do que no ar. É. Não dá essa impressão? É verdade. É. É. É isso. Bom, poder oculto, harmonizar os opostos. Então, Libra consegue harmonizar situações difíceis. Ele consegue criar um meio termo para todo mundo. E por isso que ele vive na dúvida, por isso que ele vive indeciso. Porque para ele, deixar um lado desagradado é ruim. É, mas é a cara do balança, né? Aquela, né? Isso. Tipo, da balança. E, na verdade, o libriano, gente, é impressionante. Sabe o que eu admiro no libriano? Todo libriano que eu conheço é muito equilibrado. Como eu sou leão, eu sou fogo. Cara, isso eu admiro. Impossível, forte, já quer partir para as cabeças, né? Não, o libriano é o contrário disso. Ele fala, eu só queria ter um pouquinho desse equilíbrio. Então, assim, Libra, ele é o signo que promove a paz no mundo. É o grande pacificador, o que equilibra, o que harmoniza opostos. É aquele signo que vai sempre ter a capacidade de deixar um ambiente tenso, mais calmo. De colocar solução onde ninguém está encontrando um caminho. E isso de maneira muito harmoniosa e muito prática. Muito afetiva. Escorpião, que é o signo que, inclusive, muita gente tem medo. Porque fala que é traiçoeiro, vingativo. Mas o poder oculto do escorpiano é a sua capacidade de se transformar profundamente. A transformação. Escorpião tem a habilidade de se transformar e provocar transformações profundas nas pessoas e nos ambientes. Muitas vezes o escorpião chega e muda tudo. Com a presença, com a energia dele. Ah, mas eu entendo. O William Bonner é escorpião. Se ele chegar aqui, ele muda tudo. Eu paro, inclusive, de fazer o podcast. É, mas você vê que ele tem uma coisa de poder, né? Tem, total. Independente da gente gostar do William ou não, eu gosto. Como jornalista. Não é meu crush, como é pra você. Mas ele tem um poder, né? Ele tem uma força. Quem é escorpião, escorpiano também, quem é escorpiana também, é a Débora Seco. Que tem essa força, né? Tem, total. Essa mulher, eu já entrevistei ela. Ela chega... Poderosa, né? Muda o ambiente. E sabe que o escorpiano tem a facilidade de usar uma crise como uma oportunidade de regeneração e renovação. Então, se você precisa aprender sobre transformação, sobre como se regenerar, como se refazer, conviva com o escorpiano que tem a consciência desse poder oculto. Maravilhoso, né? Bom! Agora, tem um signo que eu me surpreendi quando, lá atrás, eu aprendi sobre o poder oculto dele, que é Sagitário. Por quê? Porque é um dos signos que mais conseguem materializar sonhos. Ou seja, a gente brincou, né? Que... Quem que você falou? Que foi no episódio passado que a gente toca e vira ouro? A Virgínia. É, a Virgínia. Fonseca. Foi no episódio passado. É. Esse signo faz isso. Sagitário tem a capacidade de visualizar o futuro, de realizar as coisas, de materializar e de trazer para o mundo prático, objetivo e concreto, as ideias que um dia foram sonhadas. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso! Eu acho que eu confundi a Débora Seco. Ah, é. A Débora Seco, ela é Sagitariana. Mas ela deve ter alguma coisa em escorpião. Sabe por quê? Porque essa relação dela com o sexo... Com a sedução. Com a sedução. Por isso que eu acho que é sempre escorpião. É. Ela pode ter um ascendente em escorpião. Tá. Mas ela é Sagitariana. Pois é. E uma Sagitariana alegre, divertida, entusiasmada. Total. 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 Gente, se você é de Sagitario, ninguém te segura. Primeiro que você não vai realizar um impossível. Você vai realizar o possível. Porque Sagitariana é festeiro e tal, mas ele consegue enxergar onde é que está a possibilidade de realização. É só. Você vê a Débora Seco. Ela é sócia de um monte de empresa, gente. Ela não é só... Ela não tem só a Globo que ela renovou o contrato e tal. Não. Ela é sócia de um monte de empresa. Ela é totalmente realizada. Empresária. Total. E aí, falando em empresária realizada, Capricórnio. Poder oculto de Capricórnio. Estruturar o caos. Sabe aquelas situações assim de tsunami? Aquelas situações na vida que a gente olha e fala, gente, agora, como é que eu vou fazer? Capricórnio chega e resolve tudo. Sério? Sério? Você nunca conviveu capricorniano? Sim. Convivi, convivi. Muito ou não? Muito. Bastante. É isso mesmo. Não é uma pessoa assim que vai sempre ponderar de maneira bastante prática, objetiva, estrutura ambientes, estrutura pessoas. Gente, Capricórnio, para catar os caquinhos de alguém, é a melhor pessoa. Ah, é dois palitos. É a melhor pessoa. É a melhor pessoa. E tá aí, né? E ele, os capricornianos, eles têm esse dom, né? Ó, minha mãe é de Capricórnio, minha irmã é de Capricórnio, uma das grandes amigas que eu tenho, é capricorniana. E sim, eles têm uma força, eles são uma potência para juntar o caquinho de qualquer situação. É, eu tenho dois amigos capricornianos, eles são exatamente isso. Então, esse é o poder oculto de Capricórnio. Estruturar o caos, colar os pedacinhos quebrados, ajudar na reestruturação, no refazer da vida. E isso tá dentro deles também. Na hora que você pega o poder oculto de cada signo, é que você percebe assim, eu preciso ter um amigo de cada signo. Isso. Ou preciso namorar um desse signo. Ah, isso. É, porque namorar um de cada signo é muita coisa, né? Não, na vida toda? Será? Você é poli ou mono? Não, eu não sou mono. Mas é o seguinte, você tem que ir devagarzinho. Não, eu acho que... Não, essa coisa de relação aberta pra mim não rola. Não dá. É a Débora Seco que curte essas coisas, eu não. É. Tô fora. Mas é um de cada vez. Não, tô achando que alguma coisa tá mudando aí. Antigamente eu sabia que você era mono. É. Agora você falando um namorado de cada signo? É, um namorado de cada signo. Eu tenho 53 anos, dá pra ter? É. Dependendo do tanto que você namorou, até dá pra ter mais de um de cada signo. Então, tá vendo? É, um dia nós vamos descobrir se eu ou Karina fizemos a passada de rodo no Zodíaco. Não! Vai ser na terceira temporada do Conta Tudo. A gente vai contar isso. Signo de aquário é um signo que eu admiro bastante. Inclusive, você sabe que tem uma aquariana que eu adoro, que é a Regina Volpato. Ai, você sempre fala isso. Porque eu acho ela demais. Acho ela pra frente, acho ela antenada, uma pessoa que aceita as diferenças, que levanta bandeiras. Eu acho ela demais. Então, Regina, ó. Não, ela é demais mesmo. De verdade, assim, eu não conheço ela pessoalmente, que nem o Mantovani. Não, não conheço pessoalmente, não. Ah, também sei. Não, eu sou sua fã. Ah, então eu sou. Ainda não conheço a Regina. São dois. Já estive, assim, pertinho dela, mas a gente não conversou. Ah, entendi. Entendi. Sabe qual é o poder oculto dos aquarianos? Não. Inovação visionária. Eles inovam tudo, eles trazem solução, eles veem o mundo, não como ele é, mas como ele pode ser. Sensacional. Isso não é maravilhoso? Isso é muito sensacional. E é um signo que traz mudanças radicais, ajudando as pessoas a avançarem na vida, ajudando a avançar, se desenvolver no seu íntimo. Então, você tem um aquariano perto de você, ele vai mudar tudo ao seu redor. Você sabe que a minha irmã é assim? E ela é assim? Ela é assim, com os sobrinhos e tudo, ela é assim. Ela gosta de mudar a vida das pessoas? Gosta, gosta. É que às vezes o aquariano muda, sim, pelo simples fato de estar junto, de conviver. Às vezes ele nem tem uma ação efetiva, né? Então, aquário é um signo que sempre está pensando no futuro, sempre vai trazer uma alternativa diferente e sempre vai nos ajudar a encontrar caminhos não pensados. Você sabe a Giovana Antonelli? Sim. É aquariana? Não, ela é pisciana. Ela é pisciana. Ó, agora você está numa pressa aquariana. Aquário é assim. A gente está falando de aquário e ele já quer falar de peixe. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa de aquário mesmo. Será? Eu acho que sim. Não, é o seu oposto complementar. Exatamente. Aquário é o oposto complementar de leão. Ah, é? É o eixo do zodíaco. Isso significa? Mente e coração. Então, o aquário é mente. É. E é o seu oposto. Então, você vai provavelmente ter algumas qualidades não tão boas do aquariano. A pressa. A ansiedade. É. Isso não é leonino. Isso é aquariano. Nossa, então o aquariano deve estar gritando aqui comigo. Agora sim, nós vamos falar de peixes. Ah, está vendo? Último signo do zodíaco. É que eu adoro spoiler, gente. É, sabemos, né, Cacá? Se eu quisesse fazer mistério com a Giovanna Antonelli aqui em peixes, não ia conseguir. Não, não. Poder oculto de peixes. Você que é do signo de peixes. Você que tem um ascendente em peixes. Sua intuição infalível. Infalível. Isso eu sei. Você já fez uma previsão para mim esse ano. Que ela quase se concretizou. Ainda vai. Você acha que vai? Ainda vai. Escreve o que eu estou te falando. Com aquela pessoa. É. Não é mais para as mudanças, né? É. Eu falei. E às vezes eu brinco na rádio que eu falo assim, né? Geralmente é papum, papum. Pergunta para a Tatá. Eu falo assim, eu queria acertar na Mega Sena como eu acerto essas coisas. Vamos começar a jogar, Cacá. Vamos, eu nunca joguei. Sabe que o Túlio é o louco da Mega Sena. É, Túlio? É. Tem duas loucuras na vida dele. Vou contar aqui. Beyoncé e Mega Sena. É mesmo? E vem para essas duas coisas. Vamos fazer bolão? Porque eu sempre esqueço de jogar. Ele faz bolão. Ele sempre... Me coloca no bolão. Então agora você está na lista do bolão. Do Túlio. Nossa. Eu... E se tem uma coisa que eu gosto de brincar é com intuição. Eu devia usar mais para mim. Eu uso para situações. Mas é bom. Acontece que isso vem do seu ascendente, que é em Peixes. Então você, pisciano, se liga nessa dica aqui. Peixes acessa uma forma muito profunda do ser. E ele tem uma fonte de sabedoria intuitiva. O que conecta ele com o inconsciente coletivo. Com o todo. Tanto que a gente fala que os piscianos são como esponja. Eles absorvem tudo. Você tem que tomar cuidado com isso. E muita coisa do corpo físico, de saúde, é de absorver energia. Isso vale para os piscianos também. Eles conseguem ter insights transformadores. E conseguem perceber coisas que ainda não se manifestaram no astral, no físico. Que ainda estão no astral. Então, Peixes, sua intuição é transcendental. Vai além. E Giovanna Antonelli é assim. Eu não conheço muito da Giovanna. Você pode falar um pouquinho dela para a gente? A Giovanna Antonelli... Além de ser uma grande atriz. Ela é uma grande atriz. Mas ela é uma pessoa que ela trabalha bastante. Ela gosta dessas coisas místicas. Ela gosta muito daquela coisa de canela. Ela é muito assim, sabe? Voltada para a espiritualidade. Voltada para a espiritualidade. Voltada até mesmo quando ela... Você sabe que ela se dá muito bem com o Murilo Benício, né? Que é o ex dela. Então, ela, de verdade ali, ela trabalha com muita, muita intuição ali. Ao lado do Murilo Benício mesmo. E dos filhos. Muito bom. Então, a gente pode entender que a Giovanna Antonelli seja uma pessoa de muita intuição. E muito voltada para as coisas da espiritualidade. Que é algo do signo de peixes. Cacá, você gostou do seu poder oculto? Eu amei. Bom, antes de falar o que eu achei do seu poder oculto... Ah, eu quero falar do seu também. É, o que você achou? Você vai falar daqui a pouco? É. Eu quero que você fale primeiro. Tá bom. Meu novo livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, já está disponível em todas as livrarias. Na internet, você encontra. É um livro que vai ajudar você a viver melhor. A trazer para a sua vida um pouco mais de entendimento e compreensão do que é a felicidade. Porque a gente, às vezes, passa a vida sonhando com essa felicidade. E, às vezes, fala, será que ela vai chegar? Às vezes, a gente nem vê e ela está ali do nosso lado. Isso é que é o... Sabe? A sacada, eu acho, que dá vida. Quando eu for feliz... Quando, quando... E a felicidade está aqui, na tua casa. A Isabela Camargo, maravilhosa, jornalista... Adoro, sou fã. Também. Ela disse o seguinte para mim uma vez. André, felicidade, aquele jeito aquariano dela, né? Outra aquariana que eu adoro. A felicidade é como você procurar os óculos e, de repente, você olha e está no seu rosto. Nossa, perfeito. Adorei. É isso. Então, a gente vai refletir juntos. Enquanto felicidade não vem, meu novo livro, é uma travessia que eu proponho para você se transformar. Entre também nas redes sociais, me acompanhe no Instagram. Aqui no YouTube, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva. Clique no sininho. E, Cacá, qual a sua rede social? Tudo é arroba Cacá Novelas. Instagram, Facebook, TikTok e meu YouTube, arroba Cacá Novelas. E está lá um podcast de arrebentar a boca do balão. Vou falar assim. É! Esse é o que fez isso mesmo. Cacá pode. É um podcast que eu bato papo com um monte de artista de novela. Vocês vão gostar, viu, gente? É verdade. Vale a pena. Arroba Cacá Novelas YouTube. E eu não perco seus episódios, seu podcast, porque eles são incríveis, com convidados especiais, que eu sou fã. Mas sabe, a semana que vem, Cacá, tem um terceiro episódio aqui do Conta Tudo. E eu vou contar para você qual é o número de poder de cada um. Nossa! Essa temporada está imperdível, vai. Tá, está imperdível e vai ter número de poder de famosos. Exato. Cacá, no primeiro episódio, que você pode ver, está aqui no canal, tem a primeira letra do nome, o que ela diz sobre você. Segundo episódio de hoje, que foi maravilhoso, o poder oculto de cada símbolo. Eu adorei, adorei. E agora, no próximo episódio, o número de poder. Quando você terminar essa temporada, ninguém te segura. Sucesso garantido, não é mesmo? Vai ser sucesso garantido. É, é verdade. Na tua vida. E a gente te espera aqui, semana que vem, com mais… Conta Tudo! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti